Eu acredito que a grande questão da existência, a grande pergunta das nossas vidas, é quem sou eu? É uma pergunta muito difícil de responder e eu, honestamente, não sei a resposta. Posso trazer uma resposta física, metafísica, uma resposta decorada, arrematada, a resposta que eu dei ano passado, a resposta que eu dou hoje, vai ser diferente da resposta que eu vou dar amanhã. Mas não é porque a pergunta é difícil de responder que isso diminui o seu valor. E eu acredito que uma grande maneira de caminhar em direção à resposta dessa pergunta é saber quais são os nossos valores. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer alguns exercícios muito legais, bem profundos, para que a gente possa descobrir quais são os nossos valores. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que se você acompanha o meu trabalho e tem interesse no meu conteúdo, se inscreva aqui no canal e liga o sininho para você não perder nenhum vídeo. Primeiro, é importante a gente falar da importância dos nossos valores. O que são os nossos valores? Os nossos valores são quem nós somos no momento onde nós nos encontramos. Eles nem sempre serão os mesmos ao longo da vida. Mas isso em nada diminui a sua importância. Por quê? Qual é a importância dos valores? Eles orientam as nossas decisões, as nossas escolhas. Eles conduzem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos conceitos. E eles ajudam a construir o futuro que nós desejamos. Os valores estão diretamente ligados com a nossa motivação. E a motivação é uma porta que só se abre por dentro, como diria o meu professor. E a chave para abrir essa porta são os nossos valores. Eu tenho uma lista com os meus valores bem definidos e em qual grau de desenvolvimento eu me encontro neles. É uma lista de 1 a 10. Então, por exemplo, um valor como coragem, eu coloco lá. Estou 7,5. Aí eu analiso como que eu fui nesse último mês, vejo se eu subi um ponto, se eu desci um ponto. E eu tenho muito claro também o meu código de conduta, que é construído em cima dos meus valores. Que é como eu devo me comportar perante a vida. E, cara, isso é muito importante na vida de um homem e de uma mulher. Assim, porque a gente fica em dúvida sobre como agir, o que fazer. E ter valores e o código de conduta bem definido facilita muito as nossas escolhas e as nossas decisões. Então, aqui eu vou trazer alguns exercícios muito legais para a gente trabalhar e descobrir os nossos valores. O primeiro é o exercício do herói e da heroína. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é você simplesmente pegar um papel em branco. Façam isso depois. Podem ir pausando o vídeo e ir fazendo. Ou fazer depois do vídeo. Mas você pegar um papel em branco e escrever em 2 ou 3 minutos. Ou no máximo 5 minutos. Escrever em 3 colunas quem eu sou, quem eu estou me tornando e quem eu gostaria de me tornar. E aí, numa outra folha, você listar 3 ou 4 personagens. Podem ser fictícios ou podem ser da vida real. Que você admirava. Pessoas que você tinha como referência. Heróis, exemplos. E você listar 3 ou 4 nomes. Faz isso. Fez? E para cada um desses personagens que você listou, descrever com 2 ou 4 linhas o que você admira ou admirava neles. Personagens que você admirava quando você era criança. Quando você tinha 6, 7 anos. E aí agora, você comparar as palavras que você usou para descrever os personagens com as palavras que você usou para descrever a pessoa que você gostaria de se tornar. Nessa intersecção, é muito provável que você descubra alguns valores fundamentais para você mesmo. Um outro exercício para descobrir os seus valores é descobrir de fora para dentro. É um exercício trazido pelo meu professor Thiago Febel. E que basicamente consiste em você pegar uma lista de valores. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link ou no próprio vídeo, uma lista com vários valores. E aí você olha para essa descrição. Você veja ali todos os valores que tem. E seleciona os 5 valores mais importantes para você. Tomando cuidado para que eles não se repitam. Então, você vai escolher dentro dessa lista, com vários valores, os 5 que mais fazem sentido para você. Mas eu até acho que essa não é a mais eficaz. Porque muitas vezes, a gente se engana. Agora, uma maneira mais eficaz, um exercício mais eficaz, que é o terceiro exercício que eu vou trazer hoje, é o exercício de você descobrir os seus valores de dentro para fora. Ou seja, você descobrir os seus valores a partir dos próprios desejos, a partir das próprias vontades e inclinações internas. Então, para fazer esse exercício, você pega uma outra folha e você lista os seus principais desejos. Não importa quantos são, o que importa é que eles sejam autênticos. Ou seja, sejam seus desejos e não desejos impetrados por outras pessoas. E tentar ser o mais específico possível. Ou listar desejos bem objetivos, concretos e não utópicos. E depois, num segundo momento, tentar descobrir qual valor está por trás de algum desses desejos. Por exemplo, vou trazer alguns desejos pessoais meus. Tirar a carteira de moto, que eu ainda não tirei. Ou então, construir um motorhome para poder viver viajando no meu país. O valor por trás desses desejos, para mim, é a liberdade. E eu tenho muito claro que, para mim, a liberdade é um valor que eu tenho em alta estima. Outro desejo que eu tenho é encontrar uma companheira. E aí, o valor por trás disso, para mim, é o amor. E depois que você listar os seus desejos e os seus valores, você selecionar os cinco mais importantes em ordem de prioridade. Primeiro, segundo e terceiro. E com frequência, os primeiro e o segundo valor estão em conflitos. Isso é muito comum de acontecer. Por exemplo, para mim é conflituoso encontrar uma companheira, ou seja, desejar ter alguém do meu lado. Um amor passional, eros. E ao mesmo tempo, ter a liberdade para poder viver onde eu quiser e fazer o que eu quiser. Então, são valores que estão em conflito e acabam um anulando o outro. Por isso que a minha liberdade, muitas vezes, acaba anulando esse meu outro desejo. E uma vez que você listou os seus valores, você tem bem claro o que é importante para você ou não, cara, anota eles num papel, num documento de Word e, se possível, leva contigo na carteira, no teu dispositivo, onde for, para que você sempre possa recorrer a eles quando você tiver que tomar qualquer decisão na própria vida. Quais são os tipos de comportamentos que reenforçam ou que anulam os meus valores? Quais pessoas que eu posso me associar, quais amigos que eu tenho que me ajudam a construir esses valores e quais me afastam deles? Quais decisões, quais escolhas, quais ações que eu tenho que podem me aproximar desses valores ou podem me distanciar deles? E caminhar em direção aos próprios valores, descobrir quais são os próprios valores, é caminhar em direção a si próprio. Eu sou o André Sem Fronteiras e espero sinceramente que esse vídeo possa te ajudar a se conhecer mais, a descobrir os próprios valores e, se fez sentido para você, deixe aqui o seu namastê e me conta quais são os seus principais valores. E aí